Enquanto não acertar eu não chego nessa linha aqui e é disso que a gente vai tratar agora. Primeira coisa é óbvio, vamos comemorar então mensagem de acerto ó. Vou botar aqui. Gente, eu tô trançando os olhos. Mensagem de acerto, tá? Que é simplesmente o que? Um print, tem que ser printf que vocês vão relembrar ó. Lembra que ó, na mensagem de acerto já fiz para que fosse um formato, um string de formato do printf. Ó o guardador de lugar aqui. Eu vou ter que expandir essa mensagem, o percentual s vai continuar ali e quem vai ser o valor do argumento que vai ocupar o lugar do percentual s? A variável contador, n tentativas. É o contador que vai entrar lá. Então, eu posso fazer isso aqui no meu loop, logo depois da minha mensagem de erro, botando printf, primeiro expandindo é claro, a mensagem é msg0, que é sucesso, né? msg0 é expansão de vetor, então vai entre chaves, certo? E uma quebra de linha, né? Porque o printf é um printf não coloca quebra de linha e quem entra aqui, nada mais nada menos que contador como argumento. O contador vai ocupar o lugar do percentual s nessa expansão da mensagem 0. Olha que legal, você pegou o valor que você só tem no final e mesmo assim você conseguiu concatenar na string. Agora vem aquela perguntinha, né? Jogar novamente? Então, aqui ó, jogar novamente, tem algumas coisas que precisam ser feitas, no caso de sim, de não, né? E a gente vai fazer isso muito facinho também, da seguinte forma. Primeiro, vamos mandar a mensagem, né? Então é printf de novo, dessa vez eu vou formatar a string direto aqui e vai ser simplesmente uma outra quebra de linha. linha para separar da linha anterior, então vem uma linha vazia antes e aí sim é que vem a mensagem, percentual s, que é a expansão do que? Do segundo prompt. Bom, mas por que que você está colocando o segundo prompt ali? que basicamente porque eu quis, mas não é basicamente por causa dessa quebra de linha anterior, tá? Essa quebra de linha anterior. Não, é que eu preciso colocar uma quebra de linha anterior. Para não colocar um eco aqui de bobeira, eu vou expandir aqui, não vou colocar quebra de linha depois, ó. depois do percentual s não tem quebra de linha, o que eu vou colocar é aqui um espaço, isso sim eu posso colocar para separar o fim desse texto do prompt que vai aparecer, do cursor que vai ficar piscando ali, né? É, prompt é o nome da variável que eu estou usando aqui. Então, ó, prompt que é a mensagem, prompt, qual era mesmo? É 2, é o 2. Então, ó, prompt 2 vai ser colocado aqui no percentual s, vai ter incluído um espaço depois. Se eu não quisesse fazer isso, eu faria na expansão também, né? Dá na mesma. Mas, vou aproveitar e brincar mais de printf, né? Beleza, o resultado disso é uma linha de texto em seguida de espaço e o read vai colocar o cursor dele exatamente depois desse espaço. Show de bola, era exatamente o que eu queria, não preciso definir a opção p. Aliás, foi isso que eu quis dizer quando eu comentei que o "-p", é coisa do bash. Se você estiver usando um shell que não tenha essa opção "-p", é assim que se faz, é assim que você coloca o prompt de um read quando não tem a opção "-p". E o read aqui é a mesma coisa do técnico qualquer coisa, só que para a gente interessa apenas um carácter, um carácter digitado específico. E esse carácter pela própria mensagem, vamos ver lá em cima. Veja só, eu coloquei o sim como valor padrão, então qualquer coisa que digite é sim. Qual é a situação de não jogar novamente? Eu, deliberado especificamente, teclar N, maiúsculo ou minúsculo, N. Por isso que o N está aqui em minúsculo. A mensagem é essa, é a forma de a gente se comunicar com o utilizador, e é exatamente o que a gente vai implementar. Aliás, implementar aqui, porque agora vem o read, de novo com aquelas opções s e n1. Então, read, menos s, para não mostrar, n1, para pegar um carácter só. E aqui vai ser uma variável, again, do Teletubbies, né? Play again, play again! Né? Então, ó, está aí o again. E eu vou testar. Quem que eu tenho que testar? Se a variável again contém o que? A letra N. Então, vamos expandir. Again É igual A ele. Esse N pode ser, entre aspas, simples? Não pode? Aí sim é gosto do freguês, porque é um carácter só e é isso que importa para o shell. Tá? Vai ter diferença quando a gente estiver trabalhando com teste, com o teste na forma de um colchete só. Aqui não tem diferença. Tá? Aliás, esse aqui é o único operador também. Né? Se eu fizesse aquele igual, igual, isso já não tem no teste, que não é do bash, né? O teste POSIX. Mas, observa uma coisa. N é uma letra minúscula. Se eu digitei N maiúsculo, isso aqui não será uma igualdade. São dois caracteres diferentes na tabela aqui. Então, eu posso transformar a expansão dessa minha variável. E esse é o assunto que eu quero começar a partir da próxima aula. Se eu vou transformar a expansão da variável, eu vou precisar incluir outros símbolos e, portanto, eu vou ser obrigado, mais uma vez, olha só, obrigado a colocar as chaves. Porque só posso dispensar se for uma variável escalar e não houver transformação da expansão da variável. E a transformação que eu vou fazer é colocar duas vírgulas aqui, para que seja qual for o valor digitado, o N digitado, maiúsculo ou minúsculo, essas duas vírgulas, podia ser uma só, porque é um carácter só também, esse carácter será transformado em minúsculas. Essa é uma das transformações e assunto da próxima aula. Se eu quisesse fazer o contrário, não, seja qual for a caixa do texto digitado, eu quero que vire maiúscula. Então, eu coloco o circunflexo e comparo com o N maiúsculo. Entendeu? Ou N, eu gosto. Eu gosto de passar para minúsculas, então, coloca aí a gosto pessoal, sim. E essa é a única situação onde, de fato, a gente vai jogar de novo. A gente não vai jogar de novo. Então, se for não mesmo, né, foi igual a N mesmo, aí é sucesso, operador de encadeamento, e eu saio do loop. Então, eu vou sair do loop. Então, é break. Saindo do loop, o que eu vou precisar é de uma... Mensagem de saída. Ó, mensagem de saída. Podia ser franguinho, amarelou, alguma coisa assim, mas é só saindo. Faltou comentar. E aí, como eu quero dar um monte de quebra de linha também, ó. De novo, printf. Veja que eu uso bem mais printf na hora de montar uma interface, porque isso é uma interface do shell, né, uma interface para terminal, tui. Não é cli, mas enfim, se você quer formatar a interface, tem que ser o printf, não tem jeito, né. É bem mais prático do que sair colocando um monte de eco, porque, como eu disse, fica muito feio. E aí, vem msgquit. tá, beleza. Só falta uma coisa aqui. E se o cara teclou qualquer coisa diferente de não? Então, significa que, olha só, é outra certeza que a gente tem, né. Chegando aqui, ó, se eu tive o break com o não, então, chegando aqui, é óbvio, é certeza, a resposta foi o quê? Sim. Tá? Qualquer coisa é sim, menos quem? A letra N. Então, chegou. Aqui acontece o break, que é diferente do continue, né. O break já encerra o loop de uma vez, né. Então, se chegou, se não passou pelo break, chegou aqui. Se chegou aqui, a resposta foi sim. É a única possibilidade lógica. Aí, o que a gente faz? A gente reinicia o jogo. Qual é a função de reiniciar? A mesma função de iniciar, que é setgame. Olha só. Sabe o que falta fazer aqui agora? Salvar e jogar. Ó, vamos fazer aqui os testes, né, porque pode ter erro de digitação, isso tudo é válido. Ó, jogo de adivinhação. Digite o número, ó, já tem o primeiro erro ali, vou dar um Ctrl C. Ó, primeiro bug, bug de tipo. Então, eu volto pra cá, lá em cima, eu fiquei empolgado em falar sobre a variável, né. É, digite o número entre tal e tal. Então, volta a inserir e tal. Então, beleza. Vamos lá. Limpar de novo. Agora, primeiro bug resolvido. Tá vendo, ó. Vamos tentar zero. Tá errado. Tá faltando alguma coisa, porque ele não tá indo para a validação. Ele tá pulando a validação. Vamos ver o que que faltou. Vamos ver na validação o que que tá faltando. Vamos ver. Ele leu a entrada do jogador. Pegou a variável gas. Check gas. Gas. Tô vendo se eu não digitei nada errado, né. Depois vem gas update. E continue. Ele tá, não está passando por aqui. Ele chega só até aqui. Gas update. Não é gas update. É gas update. Tá lá escrito certo. Ah, ali, ó. Tá vendo, ó. Update. Tá vendo, ó. Não estava sendo chamado. Tá? Por isso que ele estava indo direto para o continue. Porque está tudo no agrupamento. Então, ó. Só vou mostrar aqui. Ó. Salvei. Para não esquecer. Mas olha aqui, ó. Gas update. Estava sendo até chamado. Mas não existe a função. Ele foi para o próximo. Continue. Que simplesmente mandava para o início do loop. Ó. Como a gente fazer um trabalho estruturado ajuda. Estruturado, de novo. Não é comentário nem bonitinho. É você colocar as coisas que façam sentido. Sabendo que aqui eu faço o processamento da avaliação do palpite. E já vou emitir um estado de saída como argumento. E ali é um dos casos de erro que eu estava provocando. Que era o zero. Que é um valor abaixo. Significa que era nessa função o problema. Facilitou demais encontrar uma solução. Senão a gente ficaria horas procurando um caractere que estava trocado. Então vamos testar. Ctrl C. Esqueleto. Zero. Eu disse entre 1 e 100. Seu teimoso. Tecla Enter. Ó. Já perdeu um palpite. Penalidade. Perdeu um ponto ali de tentativa. Né. Vou botar 2, 2, 2. Eu disse entre 1 e 100. Tecle algo para continuar. Tá lá. 1, 2, 2, 2. Epa. Não atualizou palpite. Tinha que ser palpite 2 ali. Vamos ver por que não está atualizando. E de novo é um erro de digitação. Tá vendo? É count. Count. Né. E será que eu não usei errado de novo? Count. Count. Beleza. Então ó. Salvei. Beleza. Vamos para cá. Vamos testar. Ctrl C. Vamos testar de novo. Rapidinho. 0. Eu disse. Foi. Vou testar. 111. Eu disse. Eu entrei. Foi. Agora atualizou. Tá vendo? Agora eu vou colocar 50. 50 já entra no caso maior, menor ou igual. Né. Baixo demais. Tecle algo. Olha lá. Setinha para baixo. Aí é baixo demais que ele falou. Vamos colocar 75. A estratégia aí dos meinhos, né. Baixo demais também. Opa. Vamos continuar. Vamos colocar agora 75 mais 12. Daria o que? 87. Vamos colocar 87. Alto demais. Beleza. Vamos colocar 80. Baixo demais. Então tá entre 80 e 87. 83. Baixo demais. Putz. Vai ser 80. Alto demais. Era 85. 85. Não colocou as tentativas ali. Provavelmente. Porque provavelmente o count está escrito errado ali também. Ó. Falei, ó. Ali, ó. E eu não vou nem testar de novo, porque eu não sou louco, né. É isso aqui. É um erro que a gente já sabe que está resolvido. Agora o que eu vou testar é o jogar novamente, né. Então, jogar novamente. Sim. É só dar enter. Tudo zeradinho, bonitinho. 50. 50. Alto demais. Tecla enter. 25. Alto demais. Tecla enter. 10. Alto demais. Então, botar 1. Baixo demais. 5. Alto demais. 2. Acertou. E tantas tentativas que não vai... Não é só atualizar o código que não vai dar. Agora eu vou apertar N de não. Saindo. Bonito. Jogo funcionando direitinho. Tá? Tudo testado. Eu espero que tenha sido proveitoso ver essa construção toda, apesar de eu não compartilhar com vocês o processo de criação, os toques, que são muito importantes, e evidentemente falar de comandos compostos, como nós falamos, e vários deles, inclusive. Espero que vocês tenham aproveitado, assistam quantas vezes forem necessárias, e é isso. Abração, gente.